Agora a gente tem um recado pra você que tá aí se preparando pro Enem. Você sabia que você pode fazer a sua inscrição totalmente gratuita? Mas tem que estar atento porque esse prazo pra você solicitar e a taxa de isenção acaba agora dia 15 de abril. E pra saber quem tem direito a esse benefício, né, e como fazer também pra ter acesso a ele, a gente vai conversar agora com o Roberto Oliveira, ele que é coordenador de programas sociais da SASC, que é a Secretaria de Assistência Social do Estado. Tudo bom, Roberto? Tudo ótimo, Chile. É um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores. Seja bem-vindo, tá? A gente resolveu trazer você hoje pra fazer, na verdade, um alerta, porque o prazo já tá acabando. E essa semana é uma semana diferenciada porque tem feriado, muita gente viaja. Então é preciso ficar atento porque pra ter essa isenção, só até depois de amanhã. Exatamente, né? É muito importante colocar isso pra população porque é uma possibilidade, inclusive, de melhorar a renda familiar. No ano passado nós tínhamos uma taxa de inscrição de R$ 85,00, né? Então é muito importante ficar atento, ficar ligado, porque o prazo iniciou dia 4 de abril e só vai até o dia 15, até as 11 horas, né? No fechado das luzes do dia 15. Então é muito importante, todo estudante do Enem, todo mundo aí da rede pública de ensino, ficar atento e fazer essa solicitação de inscrição o quanto antes. Tem possibilidade de prorrogação? Geralmente não acontece. Não, não, não tem possibilidade de adiamento do prazo. E é importante colocar, Shelly, que nós tivemos também muitos alunos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição no ano passado, mas por diversos motivos não compareceram no Enem. Então eles perderam a possibilidade de fazer o Enem e, inclusive, utilizar da isenção. E essas pessoas, esses estudantes, caso queiram fazer também o Enem neste ano e solicitar a isenção da taxa de inscrição, na hora da solicitação eles têm que fazer uma justificativa para poder realmente conseguir aí, no caso, a isenção no ano de 2022. Tá certo. Agora quem está em casa pode estar se perguntando, mas qualquer pessoa pode ter acesso a essa isenção? Não, né? Tem alguns pré-requisitos que a gente vai explicar agora, Roberto. Exatamente. Então, a pessoa tem que ser baixa renda, né? Então, estudante de escola pública que esteja estudando o último ano do ensino médio na escola pública pode estar fazendo a solicitação de isenção, como também estudantes de escola particular, desde que sejam bolsistas e a renda também seja de até um salário e meio. E nós temos o nosso público, o público que nós trabalhamos na Secretaria de Estado da Associação Social, que é o público do Cadastro Único. Então, esse público do Cadastro Único também, que tem uma renda de meio salário mínimo per capita, pode entrar lá no site do Enem, na página do participante e solicitar também a sua isenção. Tá certo. Agora, como a gente falou, essa semana está quebrada, né? Muita gente está viajando, então é interessante que se faça isso antes da viagem, porque de repente viajar para um lugar que o sinal da internet não é tão bom, é tudo feito de uma maneira online, né? Então, a dica é para você, o ideal seja feito logo hoje, no máximo amanhã, né, Roberto? É verdade, é importante fazer logo hoje à tarde, né? Hoje à noite, é importante fazer o quanto antes. A pessoa se empolga ainda nesse ritmo de interação, de confraternização com a família, com os familiares, com os amigos, e acaba esquecendo de um fator muito importante, que é a solicitação da isenção. Então, às vezes nós temos pessoas, Chile, que muitas vezes nem conhecem seus direitos, né? E aí a gente fica muito feliz com esse espaço do seu programa, que realmente tem de tudo, né? E a gente poder realmente alertar a sociedade. Então, nós temos aí muita gente aí que realmente está passando por dificuldade financeira, e isso é um benefício a mais que entra na família. Então, a gente está falando de R$ 85,00, que você que está nos assistindo pode estar economizando, ou você pode estar ajudando um vizinho, um amigo, um familiar, né? Orientando também para que possa estar economizando esse dinheiro. É, e tem família que de repente tem duas pessoas fazendo também o Enem no mesmo ano, né? Um que não conseguiu passar no ano passado e está tentando de novo. Termina que pesa assim no bolso, né? Faz falta aí. Exatamente. É por isso que a gente fala da importância, Chile, da inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais. Porque muita gente pensa que o Cadastro Único é só para o Auxílio Brasil, é só para a Tarifa Social de Energia Elétrica. E nós temos um pacote de benefícios e programas que ajudam a população de baixa renda. O Enem é mais uma alternativa, uma forma também de melhorar o orçamento familiar, né? Interagindo aí com os programas também da educação. Tá, só para finalizar, vamos só relembrar aqui como é que é feito o processo, né? Através de que endereço? Então, você vai entrar na página do participante do Enem. Então, você vai entrar no Enem como se você fosse fazer a inscrição. Então, você vai entrar lá, logar com o seu acesso da senha do gov.com. Quem não tiver esse acesso da senha única do gov.com pode fazer o cadastro na hora. Então, ele vai estar apresentando o seu CPF, os dados da família. E após fazer essa inscrição, a página é auto-intuitiva, né? Eu fiz até uma live nas redes sociais e num canal do YouTube para ajudar a população. Mas você pode ver esse passo a passo, inclusive, no próprio site do MEC, né? Do Inep, que ele ensina passo a passo. Então, você vai entrar nessa página do login. Ele vai perguntar se você tem nisso e não tem. E aí, ele vai perguntar também se você preenche os pré-requisitos também para participar da isenção da taxa de Enem. E antes de fazer a solicitação da taxa de inscrição, você vai responder um questionário, caso você tenha faltado no Enem anterior, explicando por que você faltou. É importante colocar também, Chile, que se a pessoa tivesse sido alvo de assalto, perda de documento, alguma coisa, que ele tenha também, inclusive, o boletim de ocorrência. Para justificar realmente isso. E dia 22, nós teremos um resultado se foi definido, se foi aprovada a isenção ou não. E se não for aprovado, o estudante pode, inclusive, requerer depois uma reavaliação. Pronto, Roberto. Informações super importantes, porque o prazo está acabando até o dia 15 de abril para você ter a sua isenção, se você tiver direito, na taxa do Enem. Muito obrigada, Roberto, pelas informações. A gente agradece. Eu que agradeço. Obrigado. Parabéns pelo programa. Obrigada.